Conheça os bastidores da série de sucesso do Fantástico, que mostrou que a diversidade humana não tem fronteiras. Isso aqui é seu. A volta ao mundo por patrimônios da humanidade. Um livro de Zeca Camargo. Embarque neste relato e acompanhe em detalhes os preparativos, os desafios e as curiosidades da produção que percorreu alguns dos lugares mais surpreendentes do planeta. Isso aqui é seu. Já nas livrarias.